Vamos de música! Maria Antunes, bem-vinda! Silicone no P, Projeto Perrão Bumbum na nuca, barriga chapada, perna rasgada Eles estão doidinhos, 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 doidinhos Bumbum na nuca, barriga chapada, perna rasgada Eles estão doidinhos, 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 doidinhos Mas você vai perder a linha Quando encostar em me fazer a decidinha Decidinha, 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 decidinha Descindo, 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 vai descindo Decidinha, 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 decidinha Decidinha, 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 decidinha A bestia, bestia, bestia Toda linda, toda amada, toda cheirosa Hoje estou daquele jeito de silicone no peito Toda linda, toda arrumada, toda cheirosa Hoje estou daquele jeito de silicone no pé Projeto verão Fubo na nuca, barriga chapada, perna rasgada Eles estão doidinhos, 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 doidinhos Fubo na nuca, barriga chapada, perna rasgada Eles estão doidinhos, 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 doidinhos Mas você vai perder a linha Quando encostar e fazer a decidinha Decidinha, decidinha, decidua, decidinha Descendo, descendo, vai descendo, descendo, descendo Decidinha, decidua, decidinha Descendo, 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 vai descendo Decidinha, 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 decidinha Descendo, descendo, vai descendo Decidinha Descendo, 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 vai descendo Mas que música boa, o negócio é a Decidinha, é a gente descer, mas vai descer. Sim, a mama foi a Decidinha e cadê, Kátia? Eu tava lá, passa no meu tempo do programa. Só na Decidinha. Agora, ó, deixa eu lembrar você de casa, pra você acessar o site também, porque lá a gente consegue pegar a agenda completa de shows, né, Mari? Mas inclusive essa música, que é a nossa aposta pro verão, ela está vindo com força total, vários artistas estão abraçando a causa da Decidinha, que tá sendo bem repercutida em todos os lugares que a gente vem passando, e a gente só tem a agradecer. Bom, agora o sucesso do Babado Novo é desde o primeiro dia, mas desde o primeiro dia que você pisou no Babado Novo, também isso que eu acho muito legal. Os fãs não ficam comparando, não. Não, não é tranquilo, Kátia. Aceitam todas as vocalistas, isso é muito bom, né? A minha trajetória tá sendo bem leve, sabe? É uma responsabilidade, não deixa de ser, muito grande. Você assumir uma história que já existe, uma história que tem estabelecida no mercado, que teve grandes referências, teve Cláudia do Babado Novo, o Guguigo, mas assim, graças a Deus, você tá sendo muito bem recebida. Não, é você que canta demais, você é simpático, você dança muito, é fofa. Obrigada, adoro sempre vir aqui, já é a terceira vez, eu acho, é a terceira vez que eu venho aqui. É, mas é pouco, viu? Você tem que vir pelo menos uma vez a cada dois meses, aquela. Olha, eu vou lembrar o site, babadonovo.com.br, pra contratar a Maria Antunes, Babado Novo, 0, operadora 7, 1, 2, 1, 0, 5, 6, 5, 2, 3, mas não acabou, não. Vamos lembrar uns grandes sucessos, Babado? Vamos, vamos embora. Vamos com música. Virou minha cabeça e o coração, me desmancho por você. Ah, meu baby, pirou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão, me desmancho por você. Baby, baby, queria tanto te ver, ver se me liga às vezes, só pra dizer um oi. Talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde, queria ter uma nave, pra te levar pra dar um oi. Nas nuvens, te vestir com a luz do sol, te beijar infinito, admirar as tuas asas. Anjo, vem a rua só no meu céu, me pegue no teu coro, que eu viajo, eu quero minha galera cantando assim. Virou minha cabeça e o coração, me desmancho por você. Toda vez que eu te vejo, o meu coração dispara, perco a fala quando você está perto. Se você me pede um beijo, fico louca de desejo, eu viajo ao paraíso, vou te dar honra na luz, dos teus olhos. Te quero tanto, a verdade é que seu amor, quer minha cabeça e o coração, é doce, vai e chão. Te amo demais, já tentei, já fiz de tudo e nada de você faltar atrás. Não diz que tanto faz, se eu errei, não vou por mal, talvez vou te querer demais, me perdoa. Não esqueça e esquece tudo, faz minha vida valer novamente. Só você pode me fazer feliz e voltar pra casa. Vocês vão me matar, lá. Que daí? A pena que acabou, é pouco. Kátia, a mama, sabe todas as paragrafias. Minha filha, tu não sabe. Inventa e reinventa. Eu vou te dizer que ela já emagreceu 50, mas menos 30. Ela vai estar lá no trio elétrico, a gente cai e a biorinha... Eita, como Kátia. E é, ó, e mais, a gente cai dura e ela tá lá. E falando em emagrecer, a gente tem um bloco, Sábado de Carnaval, que o nome do bloco é Fit Dance. Fit Dance? É, vai ser, ó, fazendo coreografias embaixo, na corda, em cima do trio. Então a gente vai cantar várias músicas de sucesso, Sábado de Carnaval. É, e a pipoca tá bem atrás, fazendo a decidinha, decidinha. Vai tá fazendo a decidinha. Até lá, gente. Vai fazendo o seguinte, vai já colocando a música do Babado Novo, vai pulando pra conseguir descer e subir, né? É, e já tá disponível já na internet, coreografia, tudo. O que quiser já pode entrar, já vê, tudo. Tem o nosso clipe também que já saiu, então o povo já vai chegar lá quente quando esse... Tinhinho quando esse dia. Olha, eu vou passar pra vocês mais uma vez no site babadonovo.com.br Pra contratar o Babado Novo, a Maria Antunes, o grupo todo, 0 operadora 71-2105-6523. 071-2105-6523. Aproveite aí, viu? Beijo, Bel. Beijo. Obrigada, sucesso sempre, viu? Prazer ter você aqui. Prazerzão. Gente, como essa menina quer, tem dança, né?